E eu saí aqui dos estúdios da TV Fevale para conversar com o secretário de Desenvolvimento Social aqui da nossa cidade, Hélio Pacheco. Confira a nossa conversa. Secretário Hélio, queria que o senhor começasse conversando aqui conosco com o pessoal da TV Fevale. O que é de fato a Secretaria de Desenvolvimento Social aqui na cidade de Novo Hamburgo? Onde ela atua e o que ela faz? Bom, eu vou começar tentando definir, clarear para você, Léo, e para os telespectadores o que era a Secretaria de Desenvolvimento Social. Na verdade, a Secretaria de Desenvolvimento Social é um desmembramento que aconteceu de muitas experiências de assistência social. A assistência social aqui da cidade já esteve junto com a Secretaria de Saúde, já esteve junto com a Secretaria de Habitação, já esteve junto com a Secretaria de Trabalho e hoje é Secretaria de Desenvolvimento Social. A palavra desenvolvimento dá uma tonalidade nova, não só no nome, mas no serviço e na ação do serviço social prestado aqui no município de Novo Hamburgo. Hoje, a Secretaria de Desenvolvimento Social é desmembrada em dois grandes setores, que é o Serviço de Proteção Social Especial e o Serviço de Proteção Social Básica. A básica, ela compreende os Centros de Referências de Assistência Social, os CRAS, que a gente chama os CRAS. Ali onde o usuário direto vai buscar ajuda, auxílio em suas necessidades. E dentro dos CRAS, linkado a estes, nós temos as URAS. Isso é comum só aqui de Novo Hamburgo, que os antigos núcleos, a SEMA, núcleos em meio aberto, que existiam, eles passaram a ser denominados URAS, que são Unidades de Referência de Assistência Social, ligado ao serviço do CRAS, que prestam serviço de convivência e de fortalecimento de vínculos. Que ali tem grupos de senhoras, de pessoas com deficiências, grupos de idosos e com dinâmicas e atividades no contraturno escolar com as crianças também. Hoje, aqui na cidade de Novo Hamburgo, quantos projetos são homologados pela Prefeitura? Olha, contando os projetos sociais da Proteção Social Básica e da alta complexidade da Proteção Especial, nós giramos em torno, não vou te precisar acertadamente o número exato, né? Porque tem projetos que estão em andamento, outros projetos que estão em fase de conclusão, mas em torno de 30 projetos. Estes homologados pela Prefeitura, com cadastro na Prefeitura. Homologados pela Prefeitura, linkados ao Ministério de Desenvolvimento Social, ao Estado e a outras parcerias que nós temos aqui na cidade. O senhor poderia falar alguns desses projetos para o pessoal que está nos ouvindo agora em casa? Eu aposto sim, com toda certeza. Um dos projetos, eu sempre digo que a Secretaria de Desenvolvimento Social é como um time de futebol, né? E o time de futebol, você sabe que cada um tem uma função. E a Secretaria, para mim, todos os setores, a Proteção Social Básica e Especial, são hiper, ultra, super importantes. Mas tem os projetos que se destacam mais, por exemplo, o projeto Cata Vida, que esse projeto é que nós temos com os catadores aqui na cidade, né? Esse projeto, ele nasceu de um clamor dos próprios catadores que viviam numa subcondição humana, lá no alto da Rosilândia, que é a nossa central de reciclagem, né? Recolhendo lixo, sem luvas, sem os aparelhos de EPIs, como a gente diz, sem uma alimentação digna, sem o transporte e o pior de tudo, com um salário muito baixo, em torno de 180 a 200 reais. Então, nós cooperativamos, aí entra a primeira entidade parceira que eu falo aqui hoje, que é a Colabore. Uma grande cooperativa que, juntamente com a Federação Nacional dos Catadores, a Associação Nacional dos Catadores de Rua, né? Vieram nos capacitar em parceria, via projeto também, governo federal, contra a partida do município. E um projeto também angariado via Fundação Luterana de Jaconia, juntamente a Petrobras, nasceu esse belo projeto. Que hoje nós temos o orgulho de dizer que temos sete prêmios conquistados. Um dos prêmios maiores é um da ONU, que é a Novo Hamburgo, se tornou uma cidade que cumpre um dos oito objetivos do milênio, que é o manejo com seus resíduos sólidos, né? Inclusive, semana passada, nesse mês, o presidente do Uruguai, o José Morica, esteve aqui em Novo Hamburgo e também falou sobre o desenvolvimento social nesta área, na área de reciclagem, né? Às vezes a gente fica quietinho, mas é um orgulho dizer que a visita do Mojica veio a esta cidade por causa dos catadores, né? Da cadeia Pet Binacional, essa parceria com o estado vizinho e com o estado, que eu digo assim, o país vizinho e o estado do Rio Grande do Sul, através do Novo Hamburgo e também de Minas Gerais. Onde aqui nós vamos fabricar do pet o flake, depois vai para o Uruguai e é fabricado aquele tecidozinho, aquele tipo algodão sintético ali e vai para Minas e lá vira roupas, calçados, bolsas, lençóis, toalha, essas coisas assim. Isso tudo também vai ter o trabalho direto dos catadores do Cata Vida aqui de Novo Hamburgo. Qual a importância de ter projetos assim aqui na cidade? Bom, em primeiro lugar, a gente ganha em várias fontes, né? A inclusão da pessoa no mercado de trabalho digno, com direitos, né? Com férias, décimo terceiro, uma alimentação digna, um transporte digno, lá em cima tem o buffet industrial. Isso é importante. Devolvemos a vida e a dignidade dessas pessoas em processo de inclusão produtiva. Segundo lugar, o destino adequado. O que fazer com o nosso lixo? Um dos grandes problemas da humanidade, um dos grandes problemas das cidades é o que fazer com o lixo que nós produzimos, né? E Novo Hamburgo está sabendo, né? Já temos um percentual bem grande de lixo que está sendo corretamente destinado. Infelizmente, nós ainda continuamos enterrando lixo, né? Em Minas do Leão, mas enterrar lixo, ao mesmo tempo, nós sabemos que é enterrar dinheiro. E com o tempo, a gente quer aumentar a tonelagem de materiais reciclados aqui na cidade. Secretário, existe a parceria entre projetos público-privados aqui em Novo Hamburgo? Existe um projeto com parcerias público-privadas na área da proteção. Eu vou citar aqui também para falar na especial. Nós somos responsáveis nessa secretaria, eu e toda a minha equipe, pela abrigagem das crianças. Aqui, infelizmente, ninguém quer abrigar uma criança, ninguém quer tirar uma criança do lar. Mas, tem situações que vai o conselho tutelar, vai o juiz, então, encaminham essas crianças para serem tuteladas pelo município. Essas crianças se tornam, assim, vamos dizer, filhas e filhos do prefeito, que são os nossos abrigos. Nesse setor, nós fizemos contratos de gestão com entidades privadas. Nós temos a Evas, nós temos o Lar da Menina, nós temos a BF, né? E outras entidades, assim, privadas que executam esse serviço, mas com o monitoramento da gente. A equipe técnica, a supervisão, a quantificação desses números, o acompanhamento com o juiz para saber se essa criança pode retornar ao lar ou para uma família, um familiar mais próximo. Todo esse acompanhamento, ele é quantificado dos relatórios, tudo feito pela Secretaria de Desenvolvimento Social. E como esses projetos, como o Cata Vida, podem influenciar no desenvolvimento social na cidade de Novo Hamburgo? Bom, nós temos outros projetos também que ajudam no desenvolvimento de Novo Hamburgo. Um é a Secretaria de Desenvolvimento Social, é o olho, e é o olhar também do prefeito, do gestor maior público ao prefeito, as pessoas com maior dificuldade, maior carência dentro do município. E quando nós trazemos para dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, e faz uso o nome, programas como o Pronatec, o Pronatec tem mais de 8 milhões matriculados no Brasil, é o programa do governo Dilma, né? E no Novo Hamburgo, nós temos 3.146 pessoas matriculadas em 56 cursos. Muitas dessas pessoas que vão no CRAS, vão na URAS, elas saem dali recebendo informação que não tinham, que existe um curso profissionalizante. E assim, assistência social deixa de ser apenas uma assistência e passa a ser desenvolvimento social. Porque ali a pessoa sai com curso, né? E sai com curso, tendo os ofertantes que estão reunidos neste momento hoje, para a nova etapa dos cursos, como Senai, Senac, Liberato e Fissu. Eu sempre digo para os alunos, não garante um emprego para você, mas pode aumentar em muito as possibilidades de você entrar no mercado de trabalho. E assim acontece, então, o desenvolvimento econômico de Novo Hamburgo, dentro da Secretaria de Assistência Social, que não é só assistencialismo, mas é cursos profissionalizantes também. Então, isso, para nós, dignifica muito a Secretaria e a vida e a qualidade de vida das pessoas que usufruem desses serviços de assistência social. Secretário, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo sempre que quiser o Café Comunitário, sempre conte com a nossa equipe aqui, o Núcleo de Rádio também, o Núcleo de TV, para falar sobre o desenvolvimento social aqui na cidade de Novo Hamburgo. Que bom, agradeço o convite e é muito bom estar aqui com vocês e sempre nos colocaremos à disposição e as portas dos nossos setores de trabalho, que são no mínimo 17 setores de trabalho, estão sempre abertas para vocês também. Muito obrigado. E esse foi o Café Comunitário de hoje, mas você pode ficar ligado com a gente através das nossas redes sociais. Nós também estamos todos os sábados pela rádio ABC 900 AM, aqui de Novo Hamburgo. Nós esperamos por você. Até o nosso próximo encontro. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri